Lula, ladrão e bolsonaro, meu deus. Ai, eu englobei a Mari Darker, ela é lenda? Ela tá jogando de lenda agora. Ela tá meio de lenda, foi soltar o... Nossa, só soltar ela aqui. Eu quase englobei ela sem querer também. Ela não tá na tela, mas ela tá na live. Ela tá na live. Pega esse azul miserável, maldito. Fake sem vergonha. Tô tocando um robôzão. Oi, Cris. Eu vou fazer um coraçãozinho. Ela fez um coraçãozinho pra mim, a Lúcia, tirar um Pris. Nossa, morreu todo mundo aqui, galera. Olha, o coração da Cris é bonito, hein? Tem uns aí que tá com o coração tudo feio, tudo torto. A Cris é bem bonitinha. Olha, tem bastante lenda novo jogando, galera. Adriano, lenda. Sérgio XP é o Sérgio. Olha o Sérgio. Eu tô quase no jogo. Olha o Sérgio. Olha o Sérgio. Ah, com certeza. Eu gosto de bater no Sérgio. E onde você tá, Lú? A gente tá aqui na meia-noite. Quero você. Tô lá no Sérgio. Tchau, Sérgio. Vou matar você não. Vai, Sérgio. Vive. Viva pra contar a história pra outro dia. Vive, ó. Eu não deixava, hein, Sérgio. Eu matava a Lú só dessa... Sérgio é gente boa demais, meu. Eu gosto dele. Tô gostando. Vive pra contar... Vai, Cris. Pega aqui o Cadu. Vou deixar você viver pra lutar um outro dia, Sérgio. Ah, Revert. Pelo amor de Deus, Revert. Caramba, velho. O Rebeco me matou. O Rebeco me matou. O Rebeco me matou. Hum, agora eu vou... Agora eu não vou sair dessa, não. Bati na cauda, ele morreu. O Galo... O Zeca Galo Dodo foi englobado. Alguém me ajuda aqui. Onde? Na... Uma hora, no bound. Um pouquinho pra baixo do bound. Eu tô morrendo. Fiquei nisso. Fiquei nisso. Fiquei nisso. Eu subi. Ô, mandaram você pra passear aí, ô Zeca Galo Doido. Como você foi parar aí, rapaz? Essa eu não vou perdoar não, filho. O Serjão é uma coisa. Ô, Alu, aquele fake que você deixou no bound lá, não era o Sérgio, era um fake, cara. O Sérgio tá jogando aí. Aô, pensei que era o Sérgio. Eu gosto do Sérgio, mano. É o outro cara. Esse aí eu falei, ué. O Alu deixou o cara sair. O Sérgio é gente boa. Mas tudo bem. O Sérgio é antigo também. O Sérgio é. O Sérgio é antigo também. O Sérgio é. Você já jogou com ele em carro alguma vez? Eu preciso conhecer. Eu já conversei com ele. Ele já foi lendo. Ele tem voz de radialista. Muito gente boa, meu. Tchau, velho doido. Uh, 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 uh. Sacanagem, rapá. Boa, Cadu. Valeu pela defesa, mano. Eu preciso sair daqui. Tá difícil aqui pra eu sair, hein. Os caras não tá deixando sair nada. Voltei. Ué, eu vi o Doutor Saídas aqui. Sumiu ele? Cadê ele? Doutor Saídas, cadê tudo? E ó, ganha espaço. Isso aí! Vivo! Aí! Deixa eu gravar aí o Englobando Galo Doido. Pera aí, vou deixar no bot aqui, galera. Tudo pauses, hein.